Seguindo meu bem, você não gostaria de tomar um copo de leite comigo? Nossa senhora, será possível que em nenhum sonho essa miséria vai aparecer, oh donado minha nossa senhora, meu freio da minhão, esse chucar irá aparecer agora, oh meu Deus, mas não tem jeito não. Então, vamos lá, vamos lá. Oh, tempo quente, minha nossa senhora. Um calor da desgraça dessa, sei que estou aqui com a goela, pegando fogo, não tem uma gota d'água nesse sertão de meu Deus. Vou já dar uma espinhadinha por ali, deixa eu contar uma gota d'água para saciar-se desse homem. Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Ô Cícero, tem como você cantar outra música pra mim? Tem, qual é que o senhor gosta? Tá querendo o vinho da porteira? Ah, eu vou fazer ela pro senhor Começar aqui Bora, gente. Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Tem todas Tem todas Tem de com papai Tem de cantar uma aí que vocês estavam Tem de cantar aquela do cor de boi Vai ser? Vai ser? Vai ser? Tá bom. Tá achado Pode nunca ter de outra coisa? De que? Joga a pedra mais alto Bora 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 Obrigado pai Tá sujinha, mas vale É melhor do que nada É, o povo tá cantando Os meninos tão brincando Eu vou tomar banho no açougue Sim 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 Boa Cícero 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 tem um cantar sangue lá no açougue Poxa, mentira! Pô, tem! Mas vou olhar aí, deixe que eu vou resolver! Coronel, Coronel! Que isso, homem? Que foi, Cis? Tô com a garcela lá no açude! E você não resolverá nada, Cis? Poxa, tô sozinho, Coronel! Que homem, é você, Cis? Peraí que eu resolvi na faca, Cis! Viu? Agora ele vai ver o bichão aqui comigo! Peraí! Cadê esse cabo aqui, menino? Peraí! 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 Deixa eu pegar seu, Cis? Não, Cis, para ele não pegar não! Que eu sou marco! Viu? Vamos resolver isso aí agora, Cis! Tá velho, Coronel! Olha ali, Coronel! É ligulinho, rapaz! Mas, Coronel, linda! Não tá saudade, Coronel! Tô vendo que o Coronel tá bacana! Peraí! Como é que é você? Eu tô aqui nesse mundão de meu Deus! Perdido aqui no meio do mato! Oh, rapaz! Vamos pra minha casa! Opa! Com toda satisfação, Coronel! Oh, rapaz! Bora! Que alegria! Morrendo de sede! Correndo aí na bala da volante! Você tá em casa, rapaz! Graças a Deus encontrei um parceiro bom! Ei, menino! Primeiro da galinha, mano! Eu vim a periária! Eu vim a periária! Meu, meu, coronel, não é não é que a cozida tá muito bonita! Rapaz! Rapaz! Gostei de fazer! Tá bom demais! Pô! As coisas estão melhorando! Graças a Deus! muito lingua, muito gado isso ai muito leite eu passei um sufoco de fermento nessa terra meu Deus ai muito giroquei com os cangados que maravilha maravilha de nada era bala para todo canto mas coronel e a família? como é que está? rapaz, vai bem minha mulher, minha filha que é rapaz, que coisa boa rapaz, e eu estou sozinho no mundo perdido rapaz que coisa feia, morrendo de sede correndo no meio da bala era tiro eu vou mandar pegar algo para você oh, fico satisfeito, coronel oh, Rosinha joga água para o rapaz olha a água, virgulino tem mais água? é, vamos entrar esse cangacê está atrás de alguma coisa eu estou sovendo bonita fazenda, Rosinha? pois é nossa nossa mas você está muito bonita eu não está muito bonita eu não pensei em encontrar uma figura tão bonita dessa ai, obrigado meu Deus coronel, coronel esse cangaceiro veio para buscar rodinhas que negócio é esse rapaz? não estou dizendo agora resolvi ah, meu vingulino o que é que sua visita era essa? calma, coronel o que é que sua visita era essa? calma, coronel o que é que tu está vendo? não, coronel pelo amor de Deus vou parar para você que é para nossa senhora ou para disser isso? para disser isso não não, coronel o que é que pegou me mata agora não, coronel ué, coronel o que é que foi? ah, o que foi? do que? é o que foi? Tchau.